Queria só dizer que Alcobaça é o centro da música em Portugal, não só durante o festival que estamos a viver, mas depois fica na memória das pessoas. Eu estou a falar a seguir a uma grande interpretação de Beethoven, que foi tão viva, tão viva, que reproduziu de certa maneira uma música ao mesmo tempo revolucionária e visionária. E acho que Alcobaça também é isso. Vanguardista, revolucionária e visionária.